Eu queria mostrar para vocês hoje um pouco do pensamento do BNDES, aquilo que a gente enxerga como estratégia. Porque o BNDES, mais do que um banco tradicional, ele é um banco de desenvolvimento. E a gente lá dentro, a gente lá tem o privilégio de lidar com boa parte das empresas que estão instaladas no Brasil, sejam elas nacionais, multinacionais, transnacionais. Lidar, conhecer a estratégia dessas empresas, conhecer as vontades e as dificuldades de cada uma delas e a gente consegue, de alguma forma, ter uma visão mais sistêmica do que anda acontecendo. E em TICS, em tecnologia da informação e comunicação, não há dúvida que Internet das Coisas é o grande trem que está passando. E aí, quando não há dúvida de que tem uma onda tecnológica, que é a maravilha do nosso setor, é que a gente tem ondas periódicas, tecnológicas acontecendo, é a maravilha, porque a gente sempre tem a oportunidade de pegar essa onda, mas é a nossa desgraça também, porque a gente sempre tem a oportunidade. A gente está sempre perdendo ondas, ou, eventualmente, pode até ficar para trás nessas ondas. Por isso que a gente tem que ser rápido. E a gente precisa olhar essas ondas com muito cuidado. E aí, a minha fala vai ser menos do ponto de vista de crédito e mais do ponto de vista da estratégia, da visão de desenvolvimento que a gente tem para o país. Primeiro, deixa eu fazer uma pergunta. Quem estava aqui ontem, no fim do dia, na última palestra? Levanta a mão. Até que tem bastante gente. Então, assim, vocês me desculpem se eu estiver sendo... Acaba que a gente não sabe quem vem antes e quem vem depois. Então, eventualmente, a gente pode... No mínimo, a gente está consolidando algum tipo de conceito. Esse termo de internet das coisas, na verdade, a gente começou chamando de M2M, começou chamando de eficientização das relações ou das comunicações entre máquinas. Mas o que transforma isso? O que tem de transformador? O que viabiliza isso? Essa onda ou esse trem que está chegando, que está passando? Primeiro, é a evolução da microeletrônica. A gente vai falar um pouquinho de microeletrônica também. Não só a evolução do ponto de vista de capacidade de processamento, de miniaturização, como também a evolução do ponto de vista de preço. Sensores, e aí não estou nem falando de processadores, mas estou falando de sensores, hoje são muito mais baratos do que eles eram cinco anos atrás. E essa é uma realidade. E a tendência, quando você olha essa tendência, a evolução tecnológica de microeletrônica, ela continua caminhando a um passo relativamente rápido, talvez não tão rápido quanto no passado, mas ela ainda nos trará novas possibilidades e novas surpresas. É claro que telecom tem um papel preponderante, porque não existe internet das coisas se não houver comunicação. Faz parte do conceito que haja disponibilidade plena de comunicações, seja ela através das nossas redes de telecom, seja elas em espectros abertos. E aí, por isso, o tema dentro de uma conferência de wireless é totalmente perfeito. Então, telecom é importante. E um outro ponto é o que fazer com essa massa enorme de dados que é gerada. Se não houver inteligência sobre essa massa de dados, não tem valor nenhum essa comunicação entre as máquinas. Então, assim, a gente, quando olha para esse assunto lá no banco, a gente considera essas três grandes vertentes como determinantes para a evolução da internet das coisas. A gente tem várias definições. Então, acho que ninguém trouxe aqui até agora, eu não vi pelo menos uma definição sobre a internet das coisas. Então, acho que é legal vocês terem a visão do banco, que é a revolução da rede de comunicação e a conexão de dispositivos às diversas naturezas. Os números, a gente já viu vários aqui esses dias e sabe que os números são enormes e são exponenciais. Então, a gente não tem noção do que vai acontecer. E aí, a gente, dentro do banco, olha para o setor, olha para o que as empresas estão vivendo, olha para esse tendência que está passando e fala assim, poxa, mas isso é um trem? É uma tendência tecnológica ou vai mudar de fato a realidade da sociedade? E aí, a gente, olha o livro, foi até engraçado, porque o Max Dantel comentou um pouco sobre o conceito que tem nesse livro e a gente lá no banco está estudando ele, que eu recomendo para quem quer entender um pouco do economês ou do efeito que pode vir a ter na internet das coisas, mas ele, esse é um escritor americano que escreveu um livro que se chama a sociedade do custo marginal zero. Aí, o Max trouxe alguns dos conceitos que tem no livro e é muito interessante, porque ele fala que, assim, no limite, a internet das coisas vai acabar com o capitalismo por conta da sociedade colaborativa. Então, assim, esse conceito de que as pessoas constroem coisas de forma colaborativa pode, de fato, gerar uma necessidade tão pequena de investimento que o custo marginal para construir qualquer coisa, ele será zero. Assim, é um livro que sabemos lá se vai ser verdade ou se a gente vai ver isso nos próximos 30 anos, mas, pelo menos, faz a gente pensar. Faz a gente pensar que, de fato, a gente está de frente para uma transformação muito grande, que, no todo, é muito grande, mas que se materializa em coisas muito pequenas. Eu gosto de dar um exemplo, quando eu falo da internet das coisas, é o Pokémon Go. Todo mundo aqui, todo mundo joga. Quem não joga, tem um filho que joga. Então, eu, desde que lançaram o Pokémon Go no Brasil, a minha franquia de dados acabou. Acabou, eu tinha 3 gigas. Uma semana depois do Pokémon Go, acabou meus 3 gigas. Mudou a minha relação com o operador de telecom, porque agora eu preciso contratar mais informação de dados. Porque não sei eu que jogo, são meus filhos que jogam, só para esclarecer, mas eu sei tudo de Pokémon. E, quando eu vejo o jogo, que, gente, assim, quando eu vejo aquilo, eu falo assim, como alguém teve essa ideia? A gente sai dos jogos tradicionais ou das coisinhas de telefone, e, assim, realidade aumentada. A gente já falava de realidade aumentada algum tempo atrás, mas a materialização disso traz uma nova perspectiva de realidade. Quantos jogos, quantas coisas, não só jogos, surgirão depois que o Pokémon Go apareceu? Então, assim, é só para a gente pensar e olhar aquilo. Eu olho para aquele e vejo lá o bonequinho jogando a bolinha e tal, e falo assim, gente, imagina isso aplicado na medicina. Imagina isso aplicado nos transportes. Imagina isso. Então, a gente não tem ideia das coisas que poderão ser inventadas, dada cada uma das quebras paradigmas que vão acontecendo. Isso a gente está falando só de realidade aumentada. Voltando aqui, só para dar um outro exemplo. Não sei quantos de vocês sabem a mudança que está acontecendo nesse momento, e ninguém falou aqui até agora, acho que vale lembrar, no setor de iluminação pública. Basicamente, a iluminação pública, até dezembro do ano passado, ela era administrada pelas empresas distribuidoras de energia. Então, cada distribuidora pegava a sua região e administrava todos os postes, mantinha todos os postes de iluminação daqueles lugares. A partir do ano passado para cá, as prefeituras passaram a ser responsáveis por esses ativos de iluminação pública. Até aí, você pegou alguém que entendia de iluminação e passou a dar uma responsabilidade para alguém que não entendia de iluminação. O que aconteceu com isso? As prefeituras, reconhecendo a sua inabilidade para manter postes acesos ou apagados na hora e horas certas, muitas delas tomaram a decisão de fazerem licitações, parcerias públicas e privadas para contratar alguém para manter esses postes. Eis que as diversas empresas de porte mundial e empresas de porte nacional viram isso como uma oportunidade. É uma concessão, não é uma concessão, mas tem alguns que estão em formato de concessão, que a prefeitura paga alguém para manter aqueles postes. Eis que surge a tecnologia no meio do caminho, porque a iluminação LED é cada vez mais eficiente e cada vez mais barata. Uma iluminação pública com LED consome de 40% a 60% menos de energia. E eu não sei se vocês sabem, 40% de consumo de iluminação, de energia para iluminação no Brasil, é iluminação pública, não é a iluminação das casas das pessoas, porque a nossa iluminação pública é muito ineficiente. Quem nunca passou em uma rua de dia com poste aceso? Então, o que acontece? A gente está vendo aí, já esse ano e nos próximos anos, uma tremenda modificação no paradigma de iluminação pública. A gente vai mudar toda a iluminação do Brasil. Vai aos poucos, dos maiores municípios, dos menores municípios. Só para vocês terem uma ideia, em São Paulo existe uma licitação para trocar todos os postes, para fazer essa PPP que eu estava comentando com vocês em São Paulo. É um investimento de 2 bilhões de reais para trocar 600 mil pontos de luz. Esses pontos de luz, eles não só trocam a iluminação para a iluminação LED, que passa a ser uma coisa eletrônica, mas eles também se comunicam. E se eles se comunicam, se esses postes se comunicam, esse poste é a entrada para a internet das coisas na cidade. Pensando um pouco mais à frente, além da mudança da iluminação, quem detiver essas parcerias públicas, quem tiver a gestão desses ativos, desses postes, também irá deter a capacidade de comunicação de poste para poste. E aí, o pessoal da operadora, preocupem-se, porque essa comunicação de poste para poste não será feita por LTE ou por GPRS. Só para dar uns exemplos de coisas que acontecem hoje, além dos números que a gente escutou aqui entre ontem e hoje. Falando de ecossistema, esse aqui é um pouco repetitivo do que já foi dito, a gente também, de fato, enxerga que esse olhar compartimentalizado entre hardware, software, software, entre aplicação, hardware, software, telecom, entre aplicações, conceitos, tecnologias, ele não funciona na internet das coisas. Esse olhar precisa ser integrado. O que se quer, e eu concordo com o Max, o que se quer é uma solução completa, fim a fim, isso já foi dito aqui. Mas é importante que a gente veja que várias aplicações se baseiam em diversas arquiteturas, e pode ser que para uma aplicação uma arquitetura seja adequada e para outra seja outra. Então, a gente vai ter diversos modelos funcionando de forma cooperativa, eventualmente. E a gente tem uma série de tecnologias que são habilitadoras. falando do mundo, já existem diversos estudos sobre o potencial efeito da internet das coisas no mundo. A gente trouxe aqui só o da Gartner, junto com a McKinsey, o pessoal da Gartner estava aqui ontem, na visão deles, no mundo, o principal efeito é sobre as empresas, sobre as fábricas e sobre as cidades. Esse é o principal potencial. tem alguns elementos que eu acho que são extremamente interessantes, é que, primeiro, 40% do valor da IOT, o que é o valor, a geração de valor da IOT? É ganho de produtividade para a economia, é a geração de riqueza para as economias. Então, 40% disso está nas economias em desenvolvimento. E aí, por quê? Porque a economia em desenvolvimento é aquela que tem a menor produtividade. Então, assim, aí, quando a gente traz para o conceito econômico de Brasil, fala assim, gente, é de fato a oportunidade uma oportunidade que está aparecendo para o Brasil ganhar produtividade. Eu não sei, a gente lá no banco ouve muitos economistas que mostram aqueles gráficos sobre a produtividade da economia brasileira, produtividade do trabalho e tal, e fala que todos os outros países estão evoluindo e o Brasil, de alguma forma, não se sabe bem por quê ou quais são os fatores primordiais, ficou para trás. E, em IOT, a gente tem uma oportunidade para ganhar produtividade na economia brasileira. é claro que, para cada um de vocês que lida com TICS, que lida com software, que lida com eletrônica, que lida com hardware, que lida com telecom, isto é uma oportunidade, é uma oportunidade, basta ter as ideias. E, mais impressionante, ou tão impressionante quanto, é que, aí, acho que as grandes empresas, fazendo os seus investimentos nas pequenas empresas, reconhecem isso, isso é uma demonstração, as ideias, elas raramente vêm das empresas muito grandes, das nossas transnacionais ou das nossas enormes operadoras. Elas vêm das empresas pequenas. Então, se essas grandes conglomerados não se aproximarem das empresas pequenas e a gente não criar essa conexão no Brasil, a gente pode também, de fato, estar perdendo, porque 50% das soluções de IOT, elas vêm de ideias que a gente não concebeu, de ideias que a gente, de startups que estão ali pensando, desenvolvendo em cima lá das plataformas que existem. Então, assim, esta é uma realidade. Isso tem muito a ver com a sociedade colaborativa que o Jeremy Rifkin fala no livro e que o pessoal da Intel está defendendo também. E aí, só que a gente olha isso, tem que falar assim, os números para o mundo estão maravilhosos. Ah, a indústria vai crescer, as cidades inteligentes vão ficar ótimas e tal. Mas e o Brasil? Qual é o potencial verdadeiro para o Brasil? Qual é o tamanho desse mercado? Onde que a gente deve investir? O que a gente faz? Não existe. A gente hoje não tem um número confiável para lidar, para tratar com o assunto da internet e essas coisas. Um número, seja de mercado, seja de quais são os problemas nacionais que a gente quer responder. A gente tem, a gente entende que tem uma oportunidade ali no sentimento, no filho, meio no coração, mas, assim, não tem nenhum estudo que fala sobre o Brasil feito adequadamente. Só para você ter uma ideia, o BNDES tem um assento na Câmara de Comunicação, antigamente, Câmara Máquina e Máquina, agora Câmara IOT, e a gente foi pedido para tentar estimar o potencial do mercado brasileiro para a IOT. Aí falamos assim, ah, então é assim, se cada brasileiro tiver sete pontos conectados, sete vezes 200 milhões, pronto. tudo bem que para um primeiro número é ótimo, é fácil de calcular e tal, mas, assim, nenhuma política pública de forma séria ou nenhum olhar sério de uma grande empresa para fazer um desenvolvimento pode ser feito com base nesse tipo de informação. E as grandes empresas de pesquisa, elas não fizeram esse tipo de estudo até agora. Tem uma outra questão que também já foi um pouco tratada aqui, que é assim, o Brasil não é um país rico, a gente sabe que o Brasil não é um país rico, mas é um país grande, que tem um potencial enorme, eu vou tratar um pouco aqui de forças e fraquezas. A gente, como a gente não é rico, você não pode sair atirando para tudo quanto é lado, porque quem atira para tudo quanto é lado não consegue nada. Então, se a gente olha e fala assim, a internet das coisas é tão grande, tão grande, que eu corro o risco de tentar ficar pulando de vagão em vagão e não entrar em nenhum deles. Então, assim, a gente precisa, como país, como estratégia de país, e ontem o Janilson Datin falou, ele falou da angústia que ele queria que a gente escolhesse, e aí o BNDES concorda em gênero, número igual, a gente precisa fazer escolhas. Não adianta você ficar tentando endereçar todas as verticais, então, todos os setores que a internet das coisas pode ser impactada, porque aí a chance de você dar um tiro na água é muito grande, ou de dar vários tiros na água, ao invés de ir em um certeiro. Aqui, depois, eu recomendo que vocês entrem, é um vídeo sobre um ranking que foi feito sobre o potencial e o impacto econômico da internet das coisas nos países, e o Brasil ficou muito mal colocado nesse ranking. Esse ranking também foi feito pela Etty Kearney, e é uma entrevista do pesquisador Lola de Etty Kearney, essa é uma consultoria internacional, demonstra claramente pouco conhecimento sobre o nosso país, mas por que ele fala que o impacto, que o Brasil está entre os últimos no ranking de impacto? Porque ele diz, esse aí é o argumento da consultoria, ele diz que, apesar do Brasil ter um grande mercado como consumidor, a gente tem baixa capacidade de desenvolvimento, então de agregação de valor em cima dessas tecnologias e eventualmente a gente, como a internet das coisas necessariamente passará por soluções, ela será melhor, na verdade, se ela tiver soluções locais, a gente tem, eventualmente, se a gente não conseguir se aproveitar dessas soluções locais ou desenvolver essas soluções locais, a gente pode perder muito desse bonde. Aí, eu já falei um pouco sobre a necessidade de ter foco, de escolher se a gente vai para a saúde, se a gente vai para as grandes cidades, para a indústria, para a logística, para o dia a dia de uma casa ou para a água indústria. E aí, essa escolha, ela é muito difícil, porque essa escolha, ela lida com diversos interesses, ela pode vir, quando você olha como país, o que eu quero priorizar? Eu quero priorizar onde tem mercado, se o Brasil tem mercado ou não, eu quero priorizar capacidade de oferta da indústria brasileira ou de quem está aqui, construindo aqui no Brasil, ou eu quero priorizar, por exemplo, grandes problemas nacionais? Saúde, por exemplo, educação. Essa escolha de princípios, quais são os fatores que determinam essa priorização, ela também é extremamente relevante. e para completar o nosso dilema com as verticais, a gente tem o dilema que a gente chama de horizontais. O que são os dilemas das horizontais? Diversos desafios de tecnologia que têm a ver com padrões que não estão estabelecidos, criticidade dessas redes, com big data, o pessoal da Web Radar é super especialista no assunto, visualizações, a gente tem também não só desafios tecnológicos, mas desafios organizacionais e de políticas, de segurança, de responsabilidade civil, da própria visão das nossas organizações que são muito separadas, telecom, hardware, software, essa mistura, e até mesmo das empresas que não são empresas hoje que têm TI no seu DNA, mas que precisarão ter TI no seu DNA. E aí, falando de varejo, falando de qualquer empresa que hoje ainda está no mundo não digitalizado, vamos falar assim. Então, a gente tem uma série de escolhas, de demanda por escolhas de verticais para tratar junto com desafios que a gente está chamando de horizontais, desafios que têm, claro, impactos diferentes em cada um dos setores, mas que têm impacto relevante de forma transversal. Quando a gente olha o Brasil, olhando de forma muito primária, a gente, só nós, BNDES, olhando sobre forças, fraquezas e oportunidades para o Brasil, a gente vê assim, o Brasil é um país grande que hoje já tem, com os mercados maduros, por volta de nove, dez milhões de conexões máquina a máquina, isso é dado da Teleco, tem uma demanda potencial que é diversificada, então, a gente tem uma demanda de governo que compra muito, a gente tem uma série de setores que estão diretamente ligados à população brasileira, a gente tem uma indústria que precisa se modernizar, que precisa andar para frente, que precisa ganhar produtividade, a gente tem um setor de software que é reconhecidamente já pelo mundo todo, se desenvolveu muito nos últimos 20 anos e já no mundo todo é reconhecido como um setor de software capaz e pujante no Brasil, a gente tem vários APLs, alguns locos de desenvolvimento de hardware muito interessantes que fizeram coisas que fazem coisas muito legais no Brasil, a gente eventualmente pode construir sim, aí falando como governo, plataformas ou políticas de incentivo para o setor, para a IOT, para a IOT, e a gente tem algumas vantagens naturais, em alguns setores sim, agronegócio, aí óleo e gás, mineração, então, já por outro lado, a gente ainda não tem um acesso de banda larga que é pulverizado pelo Brasil todo, na verdade que é universalizado, para usar o termo do setor, que é universalizado pelo Brasil todo, a gente tem a telefonia fixa já universalizada, mas a banda larga está longe, a gente tem diversas lacunas no nosso ambiente de inovação, assim, uma extrema distância entre a academia e as empresas, a gente, a gente, com todas as estatísticas de investimento em inovação, não sei até que ponto vocês acompanham, mas todas as estatísticas de investimento em inovação, o Brasil investe, do ponto de vista de governo, até valores ou patamares em relação ao PIB muito razoáveis e bons em relação ao resto do mundo, mas o investimento privado na inovação brasileira, das empresas brasileiras em inovação, é muito baixo, muito baixo. Aí a gente pode conversar sobre raízes históricas de aversão ou apetite ao risco, e como que a nossa história nos trouxe até aqui, mas essa é a realidade hoje, o investimento privado em inovação é muito baixo. A gente tem um ambiente que não é bom, assim, aí eu reconheço e é o que eu escuto de todos os muito mais entendidos que eu, que não é bom para as startups. É difícil abrir a empresa, é difícil fechar, é difícil lidar, não tem funding, não tem venture capital, não tem não sei o quê. Então, assim, é um terror. Ser jovem e querer fazer uma startup nesse momento é terrível. A gente, quando olha também para as ameaças e vê o trem passando, a gente vê que a gente tem um setor industrial que perde competitividade, a gente já falou aqui de produtividade, a gente tem aí um problema de educação, então, enquanto a gente tem emprego pouco, assim, é natural que conforme a tecnologia da informação avança nas indústrias, em todos os setores da economia, os empregos de baixa qualificação, eles vão se perdendo e a gente precisa fazer essa mudança de patamar da massa empregada do Brasil dessa baixa qualificação, então, a gente precisa qualificar melhor a nossa força de trabalho. A gente tem aí uma enormidade de modelos mundiais que podem ser escaláveis e, eventualmente, até aplicados ou tentados de aplicar no Brasil. Essa questão da iluminação, por exemplo, a gente tem aí já diversos sistemas de gestão de todos esses postes públicos e tal prontos no resto do mundo. Até que ponto eles são adequados ou não para a nossa realidade, aí vai caber aos prefeitos, vai caber a cada um que vai gerir essas PPPs, avaliar. Mas, a vida não é só tristeza. olhando para as oportunidades, é uma oportunidade de ganhar bem-estar para a nossa população. Quem sabe a gente não inventa ou a gente não traz para dentro do Brasil uma solução que radicalmente muda o atendimento público de saúde. A gente está precisando disso, a gente precisa que o gasto do SUS seja mais eficiente. É, eventualmente. A gente, então, a gente, olhando para as nossas grandes cidades, o engarrafamento aqui, ontem eu saí daqui, seis e pouca, eu levei 40 minutos para sair daqui. Eu quase não venho na barra, eu trabalho no centro, mas, assim, eu levei 40 minutos para sair daqui e chegar ali na linha amarela. Aí, eu falei, gente, eu andei 3 quilômetros e 40, graças a Deus, depois o negócio acalmou. Mas, assim, gente, as grandes cidades é uma perda de tempo enorme, com o trânsito, com tudo que a gente faz. A gente falou de produtividade e, é claro que um elemento de OT, e, assim, acho que deve estar na cabeça de todos, é a questão da energia renovável e, cada vez mais, esse é um caminho sem volta. Por mais que, hoje, o megawatt de energia renovável, o megawatt-hora de energia renovável seja muito mais caro do que da hidrelétrica, apesar de que a hidrelétrica já foi considerada renovável, mas, agora, nem é tanto, por conta do quão as outras são melhores, do quão a solar e a eólica são melhores do ponto de vista ambiental. Mas, assim, por mais que essas energias sejam mais caras que a matriz brasileira, também é um caminho sem volta. E, aí, o governo tem um papel de visão de longo prazo importantíssimo na realização desses leilões. Aí, olhando tudo isso que a gente anda conversando, o BNDES, como um banco de desenvolvimento, como um banco que faz financiamento e não empréstimos, acho que é importante que vocês saibam, assim, tenham na visão de vocês sobre o que é o BNDES. O BNDES não é um banco que empresta dinheiro sem função, que empresta, alguém bate lá e fala assim, ah, pô, me empresta aí 20 milhões. Aí, você fala assim, calma aí, para quê? Então, assim, a gente não faz empréstimo, a gente faz financiamento, a gente faz o financiamento de um investimento específico. E, depois que a gente faz esse financiamento, a gente acompanha, assim, o pessoal, não sei se tem alguém do financeiro das operadoras aqui, o BNDES historicamente financia a expansão de rede das operadoras desde a privatização. Eles sabem o que eu estou falando, mas, não só nas operadoras, como nas empresas pequenas também, que a gente faz as operações, a gente faz financiamento, a gente olha para que ele está fazendo investimento e a gente acompanha se aquele investimento foi feito de fato. todo o recurso do banco vai com uma função específica, com um uso específico para o desenvolvimento daquela empresa e, por consequência, naturalmente, a gente espera que o desenvolvimento daquela empresa traga tanto mais empregos quanto mais geração de riqueza para a sociedade. E aí, olhando para isso, a gente olha para a IOT, para tudo aquilo que a gente anda conversando e fala assim, poxa, existe uma Câmara de Comunicação de IOT no Ministério, que é liderada pelo Ministério agora de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, existe um grupo que estuda manufatura avançada no Ministério de Desenvolvimento, existe uma Câmara de IOT na Abine, existe um não sei o que, não sei aonde, e começam a se multiplicar grupos e coisas, e gente estudando IOT, mas sem nada muito organizado, sem nada, uma visão um pouco mais sistêmica. E aí, fala assim, poxa, o banco pode ter essa visão sistêmica e pode desenvolver essa visão sistêmica. Por isso, não sei quantos de vocês sabem, mas o BNDES todo ano reserva uma parte do seu lucro para aplicar em três tipos de projetos que a gente chama de não reembolsáveis. Então, são projetos que não têm retorno de financiamento, eles saem da despesa do, 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 do botonline do BNDES. Um são projetos sociais, e aí projetos de impacto social, creche, construção de barco, barco em Manaus, um monte de coisas sociais, vamos chamar assim. Um outro são projetos de alto risco tecnológico, como, só para dar um exemplo, é como um tratamento inovador de câncer de pele e tal. Agora, a gente tem uma coisa grande em relação às ICA e às grandes endemias. e também uma outra parte desse lucro vai para a gente fazer estudos que a gente entende que tenham grande potencial, tem potencial de transformar a realidade brasileira. Eles são estudos públicos, em que o resultado deles é público, e aqui também a gente, além do resultado, vai fazer todo o processo do estudo público. Então, a intenção é construir estudos não para o BNDES, mas estudos para a sociedade brasileira, para que a gente possa orientar a política pública. E aí, voltando ao nosso assunto de IoT, eis que nós tomamos a decisão, o banco tomou a decisão de bancar um estudo para o Brasil, sobre o Brasil, pensando política pública para o Brasil em Internet das Coisas. E aí, a grande pergunta que, quando a gente pensa num estudo como esse, a grande pergunta que a gente quer fazer é quais são as políticas e estratégias que a gente precisa adotar para que esse trem, para que a gente entre nesse trem e entre com vontade, entre com força, entre ganhando riqueza e gerando riqueza e desenvolvimento para o país. Esse estudo, ele já é uma realidade, a gente tem aprovação de todas as lançadas do banco para fazer o estudo, a gente já fez a seleção da consultoria, é um edital público, a gente, só para vocês terem uma ideia, o BNDES já fez por volta de uns 15 estudos nesse fundo. Historicamente, aparecem sete ou oito candidatos de consultoria de candidatas para fazerem o estudo. Nesse estudo, apareceram 29. E, assim, a gente teve um problema bom, que é o problema de escolher a melhor proposta ou a proposta que tem a melhor relação com o custo-benefício. É claro que dá uma trabalheira muito maior, mas a gente está superfeliz com o interesse, inclusive, das consultorias, porque ele é um estudo que a consultoria não cobra margem por isso. A gente financia o estudo, mas ele não pode botar margem dentro. Então, assim, é uma coisa... A gente paga a despesa, mas sem dar a margem da consultoria, o que claramente gera um desconforto, mas que eles já entenderam o esquema. Esse estudo está aprovado, a consultoria está selecionada. A gente deve anunciar a consultoria que foi selecionada nos próximos 15 dias. E aí, a intenção é contratar ao longo do mês entre setembro e outubro e a gente vai começar a trabalhar em novembro. São nove meses de estudo, então, a gente vai estar construindo esse material, essa leitura sobre o potencial e a estratégia da política pública brasileira para a IOT ao longo do final desse ano até meados do ano que vem. Então, esse estudo vai passar por um benchmark internacional para um benchmark internacional e um benchmark nacional. Então, assim, quais são os casos internacionais e os casos nacionais? Porque, vocês vão ver aqui na frente, o Brasil não está parado, é óbvio que não está parado. A gente vai falar sobre ações para resolver algumas questões horizontais e selecionar questões horizontais e buscá-las, respondê-las. e a gente se propõe nesse estudo a fazer a escolha dos focos que eu mencionei nos últimos minutos. Então, a ideia é partir de um set de 15 ou 16 grandes setores que podem ser impactados pela internet das coisas e escolher de 3 a 5 verticais ou setores. E qual é o resultado disso? Depois que eu escolho essas verticais, eu vou lá e vou propor um plano de ação. Então, a ideia é um plano de ação de cinco anos em que a gente, muito alinhado com as outras esferas de governo e também com as associações tanto de empresas de software, de hardware, de tudo, na verdade, vai pegar também os setores impactados. Então, é uma discussão com a sociedade para que a gente se alinhe e percorra esse plano de ação aos próximos tempos. Esse estudo também tem uma parte importante, que é essa consultoria vai ficar com a gente também na implantação do plano de ação, porque eu que estou no BNDES há 15 anos, eu já vi alguns estudos que depois do estudo fica lindo, a proposta, não sei o quê, mas depois não vira projeto de lei, não vira decreto, aí depois a gente não consegue aprovar a linha, aí depois não sei o quê. Então, assim, a gente tem a intenção de evoluir um pouco mais, ser de fato efetivo na implantação das ações que forem propostas aqui. Tudo que a gente não quer é que esse estudo vire um estudo de papel. E aí, trazendo para vocês um pouco de elemento da realidade de hoje, eu falo assim, poxa, mas e até agora? O que tem de financiamento para a IOT? Afinal, é o motivo da, é o título da minha palestra, e a gente olha e fala assim, já tem financiamento para a IOT, o BNDES tem linhas de apoio, tanto para desde empresas muito pequenas, que aí as operações são indiretas através dos agentes financeiros, até operações já um pouco maiores, mas assim, não são tão maiores assim, a gente está falando de operação a partir de um milhão de reais, o BNDES tem linhas de financiamento para acesso direto ao banco. E a gente anda fazendo coisas sim, só levantando a carteira, isso aqui é a carteira de projetos em TICS, então assim, são empresas de TICS que vieram ao banco solicitando algum projeto que tem, que é de internet das coisas. projetos, tá? Então assim, eu nem olhei a empresa de varejo que tem um projeto para a internet das coisas, ou a empresa de turismo que vai fazer algum tipo de automatização, ou isso assim, de fato, fica mais complexo de eu levantar na carteira do banco, mas assim, só olhando as empresas de TICS que tem projetos para a internet das coisas. A gente vê aí uma série histórica de três a quatro operações por ano, de forma direta, e fala assim, onde que elas estão? Então são projetos de rastreamento, a gente falou aqui sobre a maturidade do rastreamento veicular, isso é a maturidade, são empresas que já, de fato, hoje enxergam e realizam e incorporam investimentos nessa vertical. A gente tem projetos de mobilidade urbana, tem um projeto de mobilidade urbana lindo no Nordeste que automatiza toda a questão dos ônibus e que dá para ver pelo aplicativo o tempo que falta para cada ônibus chegar, eu estou doida para um negócio desse chegar em Niterói, e a gente tem esse valor grande aqui de 2012, que vocês estão vendo, 380 milhões, ele é muito impactado por um grande projeto, uma grande empresa de microeletrônica que já está desenvolvendo chips para a internet das coisas brasileiras, que fica em Minas Gerais, essa também já é uma realidade, e aí diversos chips, sensores, RFID, tags, chips de comunicação, a gente tem projeto na área de automação industrial, geração de energia renovável, automação bancária e comercial, geoposicionamento e segurança e monitoramento patrimonial. E aí, quando você olha isso aqui, você fala assim, gente, falta muita coisa para fazer, falta muita coisa para fazer, isso aqui é só o que chegou ao BNDES nos últimos anos. como o tempo está esgotado, eu vou, a gente, a intenção desse plano de ação é trazer, aqui do estudo, é trazer resposta ou algum tipo de política ou políticas tanto para as questões horizontais quanto para as questões verticais, e isso vai perpassar o BNDES, a intenção não é só fazer uma proposta de uma linha nova para a IOT, a gente pode até pensar, se for necessário, em uma linha nova para a IOT, mas a gente quer muito mais, porque a gente sabe que o financiamento é uma parte, é uma parte importante, mas, eventualmente, nem sempre ela é uma parte essencial para que as coisas aconteçam, além de tratamento e projetos piloto nas verticais escolhidas. Para finalizar, a gente entende que a internet das coisas tem um impacto enorme na economia inteira, esse momento é perfeito para a gente estudar o assunto e para a gente investir as nossas capacidades intelectuais para o desenvolvimento do Brasil e a gente entende que o desenvolvimento do Brasil passa pela internet das coisas, isso para o BNDES é muito claro. A gente vai fazer uma contribuição como instituição de Estado para isso e essa contribuição se materializa não só no financiamento, mas também num estudo que pretende traçar essa política e ser uma base robusta para as políticas que vêm aí pela frente e tão importante quanto isso para além do estudo a gente já entende, reconhece e valoriza os investimentos em internet das coisas. É isso, gente. Obrigada. Obrigada. Aplausos Aplausos Aplausos